Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, aí eu indo Malucaia, lá de Planalto, pessoal, pra quem tá chegando agora, eu sou o Agnaldo Pra quem tá comigo e Agnaldo também, seja muito bem-vindo e vamos com nós aqui na BR-116 Chovendo hoje, pessoal, tá dando um chuvinho aqui na rodovia hoje Aí, ó Viagem com chuva, tô indo só a 100, porque tá chovendo, eu vou devagar de pronto Você que gosta de viajar, de atualizar aqui pra região de Vitona da Conquista Cidade, roça, pura região, pode vir ficar por aqui, você vai ver sempre um monte de coisa Roça, cafanhoto, cobra, pelo, jegue, cavalo, vaca, boi, é variedade aqui Vai vendo Sinta só o som do barulho do motor aí, vai Oxe, vai pra lá, meu irmão, tá doida? O cara picou, vai pra cá, vai pra cima do carro aí, todo de mim E aí, ela correndo Opa Aqui, a região aqui, pessoal, tá... não tem buraco não, pelo menos aqui, não tem uns buracos, mas reformaram, tá com rostrada, tá? A estrada tá bom, ó A estrada tá bom, ó Não é que o custo é ruim, é ruim a saída, é cheio de surpresa, tá? Tem que tomar cuidado E aí E aí E aí E aí É chovendo com sol Chuva e sol É chuva e sol Ou é só chuva Ou é só chuva Mandar um abraço aqui Para meu amigo Calu Calu da Bahia Tem hora que a chuva aperta Tem hora que a chuva aperta Tem hora que ir E some É, eu estou indo devagar pessoal Estou só lá Uma 100 aqui, uma 90 aqui Na chuva tem que tomar um pouco de cuidado Parece que tem um cara covarde Para dirigir na chuva Aí eu assim Covarde assim Eu não corro muito Eu ando com prudência Aí vem quando eu estou no sol Eu ando com prudência Exagero um pouquinho mais Muito cuidado Eu ando com prudência Eu ando com prudência Eu ando com prudência Estava chovendo ali Agora já está Só aqui E ainda não foi tudo Não tem nem foi nada Eu ando com prudência Vai vento E vai que tem um bom susto aí Aqui vai a 4 de uma vez Segundo Feira do outro Eu não vou não Vou deixar quando eu tiver mais Mais visão Já começou a chover de novo Aqui andando para passar Tem umas 10 carretas aqui na frente Tem umas 10 carretas aqui na frente Tem umas 10 carretas aqui na frente E aí Não é vento. 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 Não é vento.